Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Taca o Baliane! Ela passou e passou na trave! Mano! Um beijo me cedeu! Deve soltando na frente! Amanda já soltou Castéfani! Já vem ajeitando pro Dejil! Mandou atrás Amanda! Ajeitou no chute! Lutou na trave! Autorizada! Vem Andressa na cobrança! Defendeu! Defeita a goleirona! Vem sair Amanda! Deu tá pra frente! Vem ganhando a Malu! Vem protegendo! Já ajeitou de calcanhar! Amanda! Vem levando! Vem protegendo! Tirou da marcação! Sobrou com Andressa! Ajeitou! Defendeu! Grande defesa da goleirona da equipe do... Do bom esporte! Eu sou Copa Tito! Copa Tito! Eu cheiro a tita! 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 Quatro! 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 Obrigado. 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 O time Central vai atingir a parada. É campeão, é campeão, é campeão, de novo é campeão. Muito obrigado a todos que nos acompanham até agora, até uma próxima, eu fui!